Beleza, eu acho que agora vai, mano Foi? Beleza, eu tô tentando fazer aqui a quest milenar, mano, em live Vamos ver se eu vou conseguir Você não tem energia para passar Nossa, mano, faltam 100 stone, véi Meu Deus do céu Nossa, mano Vai dar fé porque eu não tenho ancient stone Nossa, eu sou um bosta Ah, não, eu tenho aqui Caralho, achei Mano, vamos, 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 vamos Caralho, véi Vai, 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 bichão Vai, bichão, vai, bichão Mano do céu, eu achei a Uncensored Stone, velho Eu não sabia que eu tinha Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, short Aê, porra, consegui O que eu tenho que fazer aqui, o que eu tenho que fazer aqui O que eu tenho que fazer aqui, Cleve, ajuda Me ajuda, o que eu tenho que fazer Bora Caralho, mano, tem um desespero em mim agora, viada Vocês já fizeram essa caixa aqui, já, Cleve? Foi a primeira vez na vida, o Fly não faria, né, mano? Vocês viram que o Fly não faria, mano? Quero só... Ah, mano, ele catou o Volcarona, é verdade Galera, ele catou o Volcarona, mano Ele me ofereceu pra me testar ele, velho Vocês querem que eu faça um testão no Volcarona? É aqui, Profox É pra baixo, Profox Nossa, mano, bateu um desespero em mim agora, velho Pensei que eu não consegui chegar a tempo, velho Sorte minha que eu deixei Eu usava isso aí de decoração Eu usava isso aqui pra decoração Que burro! Não vale, não Calma aí Comprei a minha Por 14 Com Adam e Nick, hein É aqui, não é? Que você tem que usar um Fly pra ir pra lá? O Abelio tá no HD O Abelio tá aqui? O Abelio tá na live, Cleve? Não vi Nossa, mano Vem, eu vou terminar a live aqui Era só pra eu fazer isso aqui mesmo Finalmente Então, Cleve, obrigado a todo mundo aí Que me apoiou